Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que intimação do devedor fiduciante por edital é nula se não forem esgotados todos os outros meios previamente. O colegiado considerou nula a intimação por edital realizada por um banco após três tentativas frustradas de intimar uma devedora fiduciante por meio de oficial de justiça. Para os ministros, a intimação por edital é medida excepcional utilizada nos casos em que o endereço do devedor é desconhecido. Entretanto, no caso dos autos, a turma entendeu que o credor não comprovou antes do edital que havia esgotado todos os meios para a localização da devedora. Segundo o processo após o inadimplento do contrato de multo e decorrido o prazo de carência previsto contratualmente, a instituição financeira tentou intimar a devedora para pagar a dívida em atraso, mas não conseguiu entregar a carta de notificação em três tentativas distintas. Por isso, o banco fez a publicação de edital. Consolidada a propriedade do bem alienado fiduciariamente e em razão dos leilões negativos, o banco adjudicou o apartamento. No entanto, as instâncias de origem deram provimento à ação da devedora para anular o leilão extrajudicial, sob o argumento de que ela não foi pessoalmente intimada para purgar a mora e, posteriormente, para ter ciência do leilão extrajudicial de seu apartamento. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi explicou que, neste caso, o tribunal de origem entendeu que não foram esgotados os meios para se efetivar a intimação pessoal da devedora, já que a intimação poderia ter sido feita por hora certa ou ainda por meio de correspondência postal com aviso de recebimento. A magistrada destacou que o principal argumento adotado pela instituição financeira é o de que ela não estaria obrigada a proceder à intimação por hora certa, uma vez que a lei de regência aplicável à época dos fatos previa a intimação por edital em situações semelhantes. No entanto, a relatora lembrou que a intimação por edital também não estava prevista na Lei nº 9.514, de 97, à época em que foi realizada a intimação, razão pela qual o argumento não se sustenta. Nancy Andrigue destacou ainda que a intimação sobre a Constituição em Mora e por consequência do próprio procedimento expropriatório é de extrema relevância para o devedor fiduciante, cuja posse e propriedade de seu bem estão em risco e, por este motivo, pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.